O empresário Douglas da Silva Pazianotti, de apenas 29 anos, morreu em Apucarana nesta quinta-feira 24. O falecimento do jovem foi confirmado pela esposa dele, Cássia Silva, nas redes sociais. Familiares conversaram com o Tênue Online e informaram que Douglas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O velório de Douglas acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. Amigos e familiares irão se despedir pela última vez no sepultamento, que acontece nesta sexta-feira, às 17h30, no Cemitério Municipal Cristo Rei. Douglas era proprietário da empresa Pazianotti Decor Glass, que é uma empresa que atua na cidade de Apucarana com vidros temperados, comuns e outras peças em acrílico.